Então você já anunciou, já vamos receber, vamos receber aqui o The Hit, eu quero ver ele resolver o São Paulo, o Rio de Janeiro é zoado, o Rio de Janeiro é mais zoado, o Rio de Janeiro é difícil, o Rio de Janeiro tá tudo dominado, agora o The Hit é o secretário de segurança, ele é o cara que, é o cara que, é lógico, chega aí The Hit, senta lá ó, senta lá ó, aí ó, uma salva de palmas. O Capitão The Hit aqui está, um dos mais votados também, né, nessa, nessa última eleição de deputado federal, você era estadual, não, você era federal? Já era federal, já. Você já era federal? Agora ele é mais ainda. Quem que era estadual e virou federal do... Quem era? É, de segurança, assim, eu não lembro. Ô The Hit, e aí, hein, né, e aí? Tá desanimado? E aí, meninão? Tá preocupado, The Hit? Tô muito feliz, primeiro, quero agradecer o convite mais uma vez, que tá aqui no Pânico. Boa. É a quarta participação minha, lembrando da primeira com o saudoso Major Olímpio, foi muito... Foi muito divertido até. Exatamente. Ela no outro estúdio. E agora, vindo, primeiro momento aqui, agradecer toda a população paulista, que confiou o voto, foram quase 240 mil votos, uma votação expressiva, e também agradecer o nosso governador eleito, Tarcísio de Freitas, por ter confiado em minha missão de coordenar a gestão da Secretaria de Segurança Pública no Estado de São Paulo. Sem dúvida alguma, é um grande desafio, mas também é uma grande oportunidade para que a gente possa ajudar a população paulista que sofre tanto com esse grave problema da segurança pública. Qual é o, assim, os caras reclamam que ganham mal, né? Policiais. Policial ganha mal. Teve um aumento, né? Teve, mas é... O calcinha, vê o óculos, a inteligência. O calcinha. Chilibins. O que ele deu de chilibins? Chilibins. Carro da Mitsubishi. Os caras falavam, ó, Emílio, fala pro calcinha que eu não quero óculos. Uniforme Ricardo Almeida. Uniforme Ricardo Almeida. Eu não quero isso, eu quero um salário bom. É isso, cê sabe, pô. Chilibins é drone. Uma marca, assim, do plano de governo do governador Tarcísio, eu participei da elaboração, né, com uma equipe de especialistas, foi justamente isso, um capítulo especial pra valorização. Não adianta a gente querer cobrar do profissional em qualquer área, mas segurança pública em especial, cobrar resultados bons, resultados diferentes, quando a pessoa que tá ali executando o serviço em benefício da sociedade, ela tá em condições, assim, lastimáveis, né? Se você olhar numa pirâmide de necessidade de mas ou lá, o cara tá com as necessidades básicas, não tá sendo atendida. Então a gente precisa, assim, ter um triângulo ali que a gente desenhou no plano de governo que é salário, em segundo plano é o plano de carreira e em terceiro lugar a carga horária de trabalho. Os policiais em São Paulo, quando eu digo os policiais, são os policiais técnicos científicos, os policiais civis, os policiais militares, os bombeiros militares, eles trabalham mais o que todos em outros estados, não só em tempo de serviço, mas o laboratório de ocorrência que a gente tem aqui. É muita, a carga horária é muito grande. Aí você tem o plano de carreira, que acaba não estimulando um crescimento, tanto do policial civil quanto do policial militar e técnico científico, e o salário que é o principal. Então, mas pra gente poder entender, a polícia, a polícia que você manda, vamos chamar assim, o governador que manda, a polícia estadual. Sim. A polícia militar e a polícia civil. E a superintendência da política, da polícia técnico-científica, que é o parte do Instituto de Medicina Legal e o Instituto... Tudo isso aí você vai cuidar? Sim. Pô, é bastante coisa. Tem bastante gente. É um exército, né? Sim, mais de 120 mil policiais. 120 mil policiais. Então, agora nessa questão aí de carga horária, né, como que fica? Porque assim, a gente sabe que muitos precisam fazer bicos. Faz a segurança em um baile, em algum outro lugar. Como que fica essa situação assim? Porque o Tarcísio, se eu não me engano, ele tinha uma ideia de poder pagar isso daí pro policial, pra ele não precisar fazer esses bicos aí por fora, não é? Na verdade, isso aí começou lá atrás, quando o Kassab foi prefeito, eles criaram atividade delegada. Por que esse nome delegada? Porque o que é de competência do município, o município paga, contrata o policial no dia de folga dele pra ele fazer a atividade que seria de competência do fiscal do município. Daí o policial militar, por isso que tinha lá na região do Braz, aliás, eu fiz muito, viu, Morgado? Quando eu trabalhava lá no primeiro batalhão de choque, no meu dia de folga, eu ia lá, entre aspas, vender o dia de folga. O que parece bom no primeiro momento, porque o policial consegue um upgrade salarial e também não se expõe fazendo um bico numa região assim, onde ele não tem tanta segurança, porque ele tá fardado, ele tá numa viatura, tá com um parceiro, amparado legalmente, a médio e longo prazo, isso acaba substituindo aquilo que ele deveria ter como base, que é um bom salário. Porque é gambiarra, né? É gambiarra. E o cansaço físico e mental do cara trabalhar, dois períodos também. O cara não tem lazer, Zucer, o cara não tem um período que ele fica com a família dele, daí o que aconteceu com tudo isso? Foi uma iniciativa boa. Aí o Estado viu, o Estado ele é habilidoso, ele falou, olha que sacada, porque eu, nesse período que ele é contratado na folga, não incide a alíquota previdenciária, ele quase que dobra o efetivo de área do policiamento, numa tentativa de melhorar a segurança pública. Só que aí é que tá o ponto central. Primeiro quero agradecer também as palavras do Roberto Mota, que é uma grande referência nossa aí na área da segurança pública. A sacada o que que é? O índice de criminalidade vem aumentando ao longo dos anos. É importante falar isso, porque as pessoas acham que a gente tá pegando uma baita de uma Ferrari com o tanque cheio, Emílio, e não é também verdade. A gente vê na rua. Exatamente. Na rua a gente vê. A população vê isso. Eu também não tô aqui pra criticar o governo que tá saindo, eu tenho que olhar daqui pra frente. Agora, não acho que a solução, vamos aumentar o efetivo. Isso nunca vai, essa conta nunca vai fechar. Por isso que a marca forte da nossa gestão na Secretaria de Segurança Pública vai ser a implementação da inteligência e a tecnologia a favor da elucidação de crimes e do combate ao crime comum e ao crime organizado. Nós temos aqui no Brasil, uma iniciativa do governo federal, do presidente Bolsonaro, a criação de um sistema chamado Cortex. O Cortex é uma ferramenta de inteligência que interligou os radares de todos os municípios de alguns estados e criou um guarda-chuva maior. Só que, infelizmente, o governo passado não quis assinar um convênio pra receber as informações. Olha que loucura. Caramba. Isso começou, na verdade, uma iniciativa da Polícia Militar de São Paulo, Projeto Radar. Toda vez que um veículo passava na Marginal Tietê, veículo roubado, ele apitava lá no radar, na Central de Operações e avisava a viatura mais próxima. Boa. E aí ampliou-se para o... Moto também? Moto, carro. Pô, legal isso aí. Muito legal e foi uma iniciativa de oficiais da PM de São Paulo. Aí ampliou e mudou uma roupagem e chamou de Detecta, que foi bom também. Aí o oficial da PM que tava aqui foi pro Ministério da Justiça trabalhar e ele desenvolveu, junto com uma equipe, o sistema Cortex. Quando nós achamos, pô, agora o São Paulo vai ser beneficiado. O governador anterior não assinou o governo. Calça. É, não assinou. Mas tudo... Corra, calça. Calça. Mas xilipim... Mas xilipim... Tava fazendo a barra da calça. O que você tá falando aí... Xilipim e Camaro veio. É, é inteligência, é estratégia, é óbvio. Mas quando a gente busca a perspectiva de outro lado, quem pertence, o que você acha que deve ser feito? Porque da onde é a raiz do problema da segurança pública? É uma cascata, me parece. E tem também corrupção. Então, o que que é? Aonde que você vai colocar essa verba e qual que é a raiz do problema? Olha, começando com a valorização. Implantação de tecnologia no combate ao crime, combate ao crime organizado. Uso do sistema de inteligência, como eu falei. Asfixia financeira do crime organizado. É importante a gente falar sobre isso. Porque eu trabalhei na Rota num período em que ocorreram muitos confrontos, né? Da polícia. E o confronto não resolve, pessoal. Aliás, uma boa parte da imprensa tá achando que o Derrite de 12 anos, 13 anos atrás, tá aqui como secretário. Tão te xingando. Tão te destruindo. Já. Só faz parte, né? Eu já abri na folha. Eles pegam foto em preto e branco do Derrite de baixo pra cima, assim, com uma cara triste. No mato, o Rambo. Tão difamando o Derrite já. Difamando, destruindo você, Derrite. Esse processo... Mal sabem eles, hein? Pois é. Esse processo, primeiro, de ter feito a faculdade de Direito, pós-graduação em Direito Constitucional, ter me especializado, autor de livros, inclusive lá com o Rogério Greco, que é atual secretário de Segurança Pública de Minas Gerais. E a experiência do mandato, a maturidade, obviamente, ela é nítida, né? Palestrante no Brasil todo, e aí a gente viu. Bom é o Flávio Dino. Ah, não. Esse é o topo. No Carnaval. Não pode falar nada. Esse é bom. Mas aí... Ele tá com a coisa. Mas eu vou te falar uma coisa, Emílio. Bom, o Flávio Dino vai ser o Ministro da Justiça. É, o Ministro da Justiça e Segurança Pública também. Seu chefe. Já tem que falar com ele. Chefe não. Meu chefe é o governador de Tarcísio. É. Põe o Dino aí. Põe o Dino aí no Carnaval. Você é ruim, viu? Derrite. Bom é o Dino. Põe o... Aí é o Dino. Dino da Silva Salsen. Esse sabe tudo. Mas eu tenho que me relacionar com ele. Claro, lógico. Porque isso é uma relação institucional. Não, a gente tá brincando aqui. Mas a minha pergunta... Só voltando pra concluir a questão do Cortex, faz parte do plano de 100 dias na área da segurança pública no primeiro dia assinatura do convênio com o Cortex. O Cortex foi uma ferramenta ampliada do antigo radar, do Detect, que hoje traz muito benefício. Por exemplo, algumas cidades têm umas iniciativas boas. A gente não pode esquecer das nossas guardas municipais, que hoje fazem um papel importante na segurança pública. Aí, cidade como a de São José dos Campos, do nosso vice-governador Felício Ramute, tem uma... é uma... uma referência em uso de tecnologia, como central de inteligência. O que que aconteceu? Os criminosos, eles também são espertos. Ele falou, pô, aqui tá difícil, porque se eu roubar, tem câmera em todo lugar. Aumentou o índice em Jacareí, que é do lado. O que que nós queremos fazer em primeira mão aqui, Vemílio, até porque é a primeira entrevista que eu concedo, depois de anunciado. Nós vamos implementar em São Paulo a Muralha Paulista. Essa Muralha Paulista tem o objetivo de realizar convênio com os municípios e fazer a conexão de todos os sistemas de radares e câmeras dos municípios que já possuem, dentro de um guarda-chuva do Estado, pra que um cara que roube um veículo, uma moto ou até um transiente ou cometa qualquer delito. Em São José dos Campos, se ele vier pra São Paulo, todo esse trajeto vai estar sendo monitorado e sendo avisado pras viaturas, inclusive com tecnologia de georreferenciamento pra avisar no tablet da viatura mais perto. Olha, o carro roubado vai passar do teu lado. Mas não é pra multar, não, né? Vocês gostam de... Pra multar. Pra multar mesmo. Pra carinha dele. Pra multar. Pra pegar os bandidos na Paulista. Não vem com multa, não. Você tá falando com o cara errado, porque em 20 anos de polícia eu nunca fiz uma multa. Nem sei fazer um falando de multa. O cara gosta de impor... Ainda tem um radarzinho lá escondido. Eu tô falando de crime, né? Sim, eu entendi, eu entendi. Qual vai ser o grande trunfo da Muralha Paulista? A gente vai fechar o cerco. Independente do local onde ele venha cometer o delito, a gente tem que usar essa tecnologia pra capturar o criminoso, prendê-lo e colocá-lo à disposição da justiça. Ô, Derreti, agora... Ô, Derreti, você fez aquele projeto das saídinhas, né? Pra impedir as saídinhas. Ah, é verdade. Tem mais alguma... Tem mais alguma coisa, ó, tá podendo partilhar o programa. Nesse ano, esse ano... O Derreti, a última vez que a gente falou com o Derreti, foi o dia que foi aprovado. Esse ano não vai ter saídinha. Não, não, tem que passar no Senado ainda. Tem que ser aprovado no Senado. Ele conseguiu passar na Câmara. Exato. Ele articulou na Câmara. Não, então. Com 311 votos. Pra anunciar os próximos ministros, ele tá esperando essa saídinha. Ah, é verdade. Pra anunciar os próximos. Não, não vi não que é sério. O cara já... Tem a saídinha agora? Eles tão esperando a saídinha pra anunciar os próximos. Ah, tá bom. Faltam uns 3 ou 4 aí pra anunciar. Mas esse ano vai ter saídinha, Derreti? Infelizmente, enquanto o Senado não se posicionar e não assumir essa responsabilidade... Porque o nosso sistema, ô Emílio, é um sistema bicameral. Então, no Congresso Nacional, quando uma casa chamada Casa Iniciadora aprova um projeto de lei, a outra casa, que é chamada Revisora, tem que aprovar também pra ir pra sanção presidencial. Ocorre que era um projeto de 2013, eu fui o relator, que foi o primeiro projeto que eu aprovei. O PL 486. Era sobre o fim da saída temporária. Aí, eu pressionando o Arthur Lira, com todo aquele nosso sujeito e tal, ele veio pedir pra mim, ô Derreti, eu preciso da tua ajuda com a bancada de segurança pra minha eleição, a primeira eleição dele pra Câmara. Ele falou, Arthur, eu posso mobilizar um pessoal, porém, eu preciso de um compromisso seu com a população brasileira que não aguenta mais o caos de segurança pública. E boa parte da reforma do sistema de justiça criminal, que a gente tanto defende, eu, Roberto Mota, o João Henrique Martins, entre outros, passa pelo Congresso. Eu falei, a gente precisa de uma semana exclusiva sobre segurança pública. E dentro dessa semana exclusiva, foi onde nós tipificamos aqueles crimes de novo cangaço, domínio de cidades. Eu falei, esse daqui, o fim da saída temporária, isso é uma imoralidade, Arthur. E aí, ele se comprometeu comigo. Nós tínhamos duas alternativas. Ou eu apresentava o meu projeto e ele ia pro Senado, ou já aproveitava um projeto da senadora Ana Amélia, que aliás foi uma brilhante senadora lá do Rio Grande do Sul, que já tinha sido aprovado no Senado. Só que ela aprovou restringindo de cinco saídas que já existem, cada uma com até sete dias, pra uma. E eu não poderia aprovar algo que eu não acredito. Porque uma saída temporária, você fala assim, não, mas uma já tava bom. Alguém pode pensar que está aqui nos ouvindo. Não tá. Porque a média, a média de presos liberados em uma no Brasil é de 150 mil presos. Nossa senhora. Que louco. Em uma saídinha. Então, eu mantive a minha coerência, de acordo com tudo aquilo que eu sempre falei. E extingui a saída temporária. Eu lembro do presidente Arthur Lila me chamar e falar assim, derrite, vai ter resistência, não vai ser aprovado. Eu falei, Arthur, faltando três meses pra eleição, eu duvido quem vai ser o deputado que vai votar contra. E nós aprovamos com 311 votos favoráveis, inclusive com voto até de um deputado do PT. Eu fui até conversar com ele pra entender, né? Porque teve um cara do PT que votou a favor, em que pese a bancada da esquerda ter votado contra. E nesse projeto, não só prevê o fim da saídinha temporária, mas o retorno do exame criminológico para progressão de regime. Vou explicar o que é isso. O preso tá lá no regime, cumprindo pena no regime fechado. Pra ele evoluir pro semiaberto, antigamente, até 2010, se não me engano, era necessário o exame criminológico. Uma análise de uma equipe multidisciplinar, que avaliava a conduta dele na prisão, a questão da periculosidade dele, se era um criminoso de facção criminosa, líder de facção criminosa, entre outros fatores. E aí ele impedia de progredir. O que isso significa? Que os líderes do PCC, eles não tinham progressão de regime. Aí veio, acabou a necessidade do exame criminológico e só se analisou o bom comportamento. Aí eu falo pra vocês, vocês acham que o cara que é líder de facção criminosa, ele não se envolve em nada dentro do sistema prisional. Aí nós retomamos a necessidade do exame criminológico e ampliamos a possibilidade de monitoramento através de tornozeleiras eletrônicas. Isso tá na mão lá do Senado. Eu peço encarecidamente ao presidente Rodrigo Pacheco e aos demais senadores, eu levei em mãos pro senador Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, que é do meu partido, Partido Liberal, mostrando a importância que será esse avanço e espero que isso seja aprovado pelo Senado. Só fazer um break só pro Reginaldo. Reginaldo, é com você, meu querido. A gente continua na TV, continua batendo papo aqui com o Derrite. O Instagram dele é arroba guilhermederrite pra você acompanhar nas redes sociais. Vai lá, Reginaldinho. Eu só queria saber isso aí. Agora... Derrite, uma das coisas que a gente vê, como eu falei aqui na Paulista, é diariamente inúmeros roubos de celular. A gente consegue uma promessa sua que isso vai diminuir? Porque é um absurdo. A pessoa compra o celular, ela não pode usar na rua. E aí fala assim, é, mas você também usou o celular na rua? Bom, se eu quisesse usar em casa, eu comprava um telefone fixo. E a verdade é que eu tenho medo. As pessoas têm medo aqui por conta disso. Você quer uma promessa do Derrite. É, se ele não pode prometer, eu não sei. Pra quem você vai pedir? Então, mas em cima da sua pergunta, porque cada um tem um... Cada um pensa a segurança de uma maneira. Sim. O grande problema, eu acho que é o crime organizado. Exato. O grande problema é o tráfico de drogas. Essa que é a grande... Eu vou... Ou você acha que... Porque pra gente é isso aí. Você quer pegar teu carro, você quer ir trabalhar. Você quer andar tranquilo na rua? Andar tranquilo na rua. Se eu quero andar com meu filho tranquilo, eu não consigo. Só que tem um monte de prioridades, tem um monte de problemas. Ó, o que você tá escrevendo aí, Derrite? Eu tava até pra não esquecer. Em primeiro lugar, a gente tem um costume errado no Brasil de querer arrumar argumentos paliativos querendo jogar a culpa na vítima. Mas também o cara foi roubado, tava com o vidro aberto. Cara, a população tem que andar segura na rua. Quem tem que garantir a segurança pública na população é o Estado, através das suas forças policiais. Isso que o Samy tá falando, eu trouxe até um gráfico aqui, Samy, que eu sei que você gosta. Sabe o que é isso aqui, ó? O mapa do Estado. Isso aqui é o mapa do Estado com o número de furtos e roubos. Meu Deus! E olha aqui, Envergadinho. Tá fácil de arrumar ainda em retiro. Manda aqui, ó. Manda porque aí ele vai compartilhar onde tá mais fácil de arrumar. Não, mostrar aqui, ó. Não, senão demora 12 horas pros caras. Ó, esse mapa aí é o número de furtos e roubos. Por que eu tô falando isso? Gente, eu não tô aqui. Mas é com a cor. E aquela região vermelha ali é o centro de São Paulo, a grande capital. Tem um distrito policial no centro aqui, e a área de um distrito de uma companhia. Não tô fazendo crítica aos policiais civis, aos policiais militares. Espero que vocês entendam. Só falando que não tá tendo... Mas a média de 600 roubos no mês, gente. Estamos falando de 20 roubos por dia, em média. Então, esse é um problema, sabe? Que a gente vai encarar de frente. Sim. Fortalecimento. Claro que nesses pontos... Quem tem que ter medo é o bandido. É isso. Não erro de sair na rua, pô. É, o aumento do efetivo, mas o uso da tecnologia é fundamental. O cara, quando você vem, e aí sim, com uma ação forte de presença, combatendo o tráfico de drogas, prendendo. E aí, não é o crime organizado só, Emílio. Faz parte também. Mas é o combate à economia ilícita. Porque se o cara rouba um celular... Desmancha essas coisas. O meu não, porque o celular é porcaria. Vamos pegar o do Zuckerman aqui. O Zuckerman. iPhone 18. Esse daqui é... Do Playboy. O cara paga, sei lá, 10, 12, 15 mil reais. O meu não é iPhone. O do Zuckerman é iPhone. O meu não. Só existe o roubo, porque lá na ponta da linha tem alguém que tá pagando mil por esse celular. É o desmanche. Legal, policial. Então, investigação. É o Zuckerman, todo dia. Que elucidação de crimes. O trabalho da polícia técnico-científica. Pra coibir também a ponta da linha. Não só quem tá roubando, mas quem tá sendo beneficiado lá. Tudo. Que tá pagando por esse celular. Ou alguém que tá vendendo o celular roubado. É importantíssimo pra fechar esse ciclo. Aí sim, a gente vai começar a diminuir esses indicadores. E, ô... Ô, Samy. Eu me comprometo. Mas isso também... Eu me comprometo a voltar aqui. Daqui seis meses pra gente mostrar rápido. Mas, ô, Derriti. Mas isso também... A população também precisa ajudar. Porque, por exemplo, é a mesma coisa o cara que tem uma moto e fala, eu não quero que roube uma moto. Aí ele precisa da peça e ele vai comprar a peça roubada. Ah, sim, tem essa. Exatamente, exatamente. Samy na Santa Evidência. Existe uma cultura... Não tem nem carro. Existe essa cultura também na população. Agora, o que o Samy falou, não, tem que mostrar os dados pra gente. Uma marca característica da nossa gestão na Secretaria vai ser a transparência. Inclusive, usando o modelo que foi criado em Nova York pra mostrar essa mancha criminal que eu tenho acesso, porque agora eu tô na transição. Eu quero que toda a população tenha acesso. A gente não tem que esconder o número de roubos, onde ele tá acontecendo. Até pra orientar a população, porque segurança pública é responsabilidade do Estado, mas responsabilidade é direito e responsabilidade de todos. Dever de Estado, direito e responsabilidade de todos. Pra mostrar pro cara, ó, aqui nós estamos tendo um problema. Aí tem uma dupla função. Primeiro que eu vou dar responsabilidade para o delegado de polícia, o capitão, o comandante de companhia daquela área. E também pra população, pô, se ali tá tendo roubo de 18 e 30 todo dia, é bom não passar ali. Deixa eu só falar, será que você colocou Nova York? Porque Nova York tem aquela tolerância zero. Sim. Nova York era também zoado pra caramba. Até o Rudolf Juliane chegar lá. O Juliane. Mas o Juliane, ele sofreu pra caramba. Muito. Porque ele teve que... Culhões. Puta, ele teve que... Foi pesado o negócio lá, né? Foi. E ele aguentou o tranco. Mas o que ele fez? Mas você sabe de onde iniciou, de onde partiu, tinha muita corrupção até na época na polícia e no Ministério Público. Coisa que a gente não tem aqui. Os casos de corrupção aqui, eles são avaliados, e as polícias não têm receio de cortar na própria carne, não. Os desvios de conduta nunca foram tolerados e não serão. A maioria dos policiais são valorosos aqui. O que acontece? Ele começou um processo de valorização. Como que você quer combater a corrupção se o policial aqui em São Paulo é obrigado a morar na periferia, no mesmo local onde o tráfico de drogas está na porta da casa dele. E como que faz isso aí? Começar com um bom salário, com um bom plano de carreira, com condições humanas de trabalho, para que o policial possa trabalhar perto da residência, estimular o cara a progredir na carreira. Nós temos alguns problemas aí de policiais que estão lá em Araçatuba, em Bauru, que o cara não vem fazer o curso de sargentos, de oficiais, falando da PM. Porque ele vai receber menos enquanto está fazendo o curso, vai demorar 10 anos para voltar para a região. Nós temos que criar mecanismos para estimular o policial a progredir na carreira. E eu tenho uma peculiaridade que eu passei por isso. Peguei muito cometão na castela, saindo de Osasco para ir para a minha casa em Sorocaba. Então, eu tenho essa experiência. Agora sim, é fácil, é legal, a gente fica empolgado, só que o que a gente vê, a gente sabe que tem bastante corrupção, a gente sabe que facções, elas são realmente organizadas, e a gente já viu aí, num passado, governador, tendo que conversar com os caras para amenizar, que a gente sabe que a organização deles é bem organizada. E se o caos não é instaurado, é porque alguma ponta, as pontas estão bem amarradas para que nada disso aconteça. Como combater isso daí e não ter que ficar na mão dos caras? Primeiro que, da minha parte, e tenho certeza que, falando pelo... Claro que eu não posso responder pelo governador, mas eu tenho certeza que da parte dele também, não vai haver diálogo com crime. Com crime é aplicação da lei. É aplicação da lei. É tolerância zero contra o crime. Agora não quer dizer também que nós vamos estimular o confronto. Longe de mim fazer isso. Porque algumas pessoas, e como eu volto a dizer, boa parte da imprensa que não me conhece, acham que o tenente derrite da rota lá de 12, 14 anos atrás vai estimular os policiais. Não. Até porque o maior prejudicado nessa história é o próprio policial. Sim. Porque quando ele aperta o gatilho, ele gera um processo de crime, ele pode ir para o tribunal do júri. Pagar advogado. Pagar advogado, como eu já mencionei em outras ocasiões. Então, nós vamos usar a tecnologia no combate ao crime. Mas isso tem como mudar, não? Claro que tem. Não, essa questão de tipo, ah, o cara... Morgado, muita coisa boa aconteceu. A gente também não pode ser hipócrita aqui e falar de algumas ações boas. Inclusive, eu quero elogiar o Ministério Público pela atuação, em especial do GAECO, que é um grupo especial de combate ao crime organizado, que por iniciativa do GAECO... Que é o... Quem é? Quem está lá no... É o... Nico? Nico, não é? Não, o Nico é o nosso delegado-geral. É, o Nico... Aliás... O Nico é o... Você vai ser chefe do Nico agora. O Nico vai te dar... Entregar pizza, mandar pizza de graça. O Nico... Fazer o merchan da pizzaria do Nico. Pizzaria VIP. Pera aí, pô. Pizzaria VIP. É ótimo. O Nico é nosso ouvinte. Não, o Nico é gente boa. Ele mandou... Ele mandou mensagem pedindo pra mandar um abraço pra todos vocês e quero agradecer o... O doutor Oswaldo Nico Gonçalves, porque eu o convidei pra que fosse o meu secretário adjunto, ele aceitou. Então, nós temos um time de especialistas. O Nico, secretário adjunto. O comandante-geral da PM, Serau Cássio Arojo de Freitas, conhecido como uma pessoa, assim, com... De extrema operacionalidade. Foi mais de 13 anos, trabalhou na rota. Curso do GAT. Comandou o litoral paulista, que é uma região extremamente complicada em termos de criminalidade. O delegado-geral da Polícia Civil, o doutor Arthur Dian, é o diretor, atual diretor do DOP, que é o Núcleo de Operações Especiais, piloto de helicóptero, concurso fora do país de operações especiais. Então, é uma roupagem, uma cara nova da polícia, de uma oxigenação, mostrando que são pessoas que conhecem a insegurança pública E agora esse resguardo do policial que tá lá, que às vezes pode... Confesso hoje com ele. Maria Gordaela. É que eu tô... É o guarda belo. A gente vai com o guarda-juju e fazer as vezes do soldado. Por favor, guarda-juju. O tanque quer te fazer uma pergunta. É, não, é porque eu quero saber... Peraí, deixa o guarda-juju. E o roubo de doces. Vai, roço. É que eu quero saber a respeito... Sofrendo bullying, amorgado. Não, porque eu quero saber a respeito do soldado. Deixa o guarda-juju. Pega o cacetente, juju. O soldado que se ferra. Não é o comandante, o general. É o soldado, é essa turma. É que você tava falando a respeito do resguardo do cara que tá trabalhando. Sim. A questão polêmica é as câmeras. Vai ser tirada as câmeras desses caras? Então, tem alguns estudos que estão sendo feitos, inclusive um da FGV, que eu quero tomar conhecimento dele. Por incrível que pareça, muitos policiais, andei conversando, alguns aprovam, outros desaprovam. Foi promessa, né? É, foi... O governador Tarcísio falou bastante, eu sempre fui um crítico das câmeras, mas nenhuma atitude vai ser tomada sem antes ser analisado os pormenores dos benefícios e prejuízos de qualquer política pública. Isso é importante a gente ressaltar. Mas eu tava concluindo lá sobre o GAECO, porque foi iniciativa do GAECO, do Ministério Público, a transferência das lideranças do PCC daqui de São Paulo para os presídios federais. Através do doutor Lincoln Gakia, que faz um excelente trabalho lá na região de Presidente Prudente. Então, foi uma ação boa que neutralizou coisa que o Gary Becker escreveu lá na Teoria Econômica do Crime. Gary Becker, o Assuticado, o Knobel... Que é o cara que a gente... Que fala que, olha, segurança pública, o crime é uma atividade econômica como outra qualquer. E o crime não vai resolver dentro da reforma do sistema de justiça criminal se a gente não cuidar do sistema prisional. E o sistema prisional serve para inabilitar e neutralizar o criminoso. Coisa que no Brasil a gente sabe que, infelizmente, não é assim. O cara vai para o presídio e vai fazer o MBA do crime. Aí o Gaeco teve essa iniciativa e o governo federal aceitou. E o André do Rap? Cadê? Paciência! Quero saber. Vai ter que trazer o André do Rap. Tá fazendo rap. Foi um trabalho da Polícia Civil, da Polícia Militar para capturá-lo. Puta trampo, né? Puta trampo, o que eles fizeram? A justiça acabou soltando. Puta trampo aquilo lá. A gente acompanhou aqui, foram? Mas, ô Morgado, o policial da ponta da linha nós vamos trabalhar para esse cara que agora... Boa, tem que ser. Cinco para as duas, o soldado que está lá na Rádio Patrulha, o investigador que está lá no Distrito Policial por vezes sem estrutura necessária, cobrindo dois distritos policiais junto com um delegado que assume a titularidade de dois. Vamos aumentar o efetivo das polícias para suprir o quadro, mas a gente vai valorizar o cara que está na ponta da linha, pisando no barro. É isso aí. O chão da fábrica. Tirar a câmera, hein, velho? É esse que é o cara. Isso aí foi promessa, tampo de olho aí, hein, velho? Deixa eu agradecer a presença ilustre também. Cara, a gente boa. Ô, Derritte, obrigado. Boa sorte para você. Boa sorte. Liga a câmera aí, hein, velho. Boa sorte para você lá no... Se precisar aqui... No comando. Pô, vem aí. Vai saboadão, hein. O que foi? Não vai saboadão. Queremos que... Tira as câmeras aí. O que você quer, Superman? Isso foi promessa, tá certo, velho? O Superman foi assaltado. Concorda comigo, Superman? Roubaram a toba. Concorda comigo ou não, velho? Levaram o selo dele. Tiraram o selo. Levaram o celular dele. Depois, olha a pena, dá uma olhada, porque dizem que o estudo da GV está enviesado. Ele fala sobre crime doméstico e fala que a câmera ajudou com o crime doméstico. É isso aí, velho. Você chega na casa da pessoa, quer dizer, não tinha câmera antes quando aconteceu o crime doméstico, a violência doméstica. É engraçado só essa reflexão, mas é legal porque o Derrit é um cara ponderado e ele sabe tudo de guerra cultural, Emílio. É que você fez seu curso, né? Não, é verdade. Ah lá, quer vender o curso já. Não quero vender o curso, eu estou falando a verdade. O Derrit é craque. Ele é craque? É que o Derrit é novo. Ele é um cara novo. Ele dá força para o Derrit. Mas ele é um cara craque, ele é um cara que estudou para caramba, é um cara que eu tenho certeza que vocês não vão se decepcionar. Sim, porque o bicho é bom. Com o Derrit, o cara é bom. Derrit, obrigado, meu velho. Boa sorte lá. Valeu, tá? Daqui seis meses você volta. Isso aí. Daqui seis meses você volta aqui e nós vamos encher o saco de você. Vamos encher, vamos te cobrar. Opa, lógico. Por que não?